Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é Bolo Toalha Felpuda. Anote os ingredientes. 4 claras, 4 gemas, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 100 gramas de margarina, 400 ml de leite de coco, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 lata de leite condensado, 2 xícaras de chá de coco ralado. Modo de preparo. Bater as claras em neve. Adicionar as gemas, a margarina e o açúcar aos poucos. Bater até ficar homogêneo e reserve. Na batedeira, coloque 200 ml de leite de coco, 1 xícara de chá de leite e a farinha de trigo. Bater até ficar uma mistura bem fofa. Incorporar delicadamente a outra parte e adicionar o fermento. Colocar em uma forma quadrada untada e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Depois de frio, corte fatias quadradas do bolo. Em um recipiente, misturar o leite condensado, meia xícara de chá de leite e 200 ml de leite de coco. Banhar as fatias na calda e, em seguida, passar no coco ralado. Enrolar no papel alumínio e levar para refrigerar por pelo menos 2 horas. Pronto! Agora é só saborear. Bom apetite! Música Música Legenda Adriana Zanotto